Feriado de dia de finados se aproximando e o comércio pedreirense fica aquecido com a comercialização de coroas de flores. Como é o caso aqui dessa artesã que encontramos aqui na Praça Correia de Araújo. Queremos bater um papo com ela neste momento para saber aqui como é que funcionam as vendas. Dona Cida, todos os anos a senhora está aqui vendendo essas flores? Todos os anos, todo ano a gente está aqui. Como é que funciona aqui todo o procedimento? Não, aqui é assim, a gente vem, a gente coloca nossas coroas para vender, a disposição tem gosto para todos, tem preços variados e é assim. Em relação a fabricação, são vocês mesmos que fazem? Nós mesmos, somos todos artesãs aqui. Lento em média, quanto tempo de coroa para a coroa ser fabricada? Bom, depois que a gente senta para fazer, uns 15 minutos a coroa está feita, menos que isso. Em relação aos preços? Preço, temos preços variados, tem de R$ 20,00 a R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 25,00, R$ 45,00, tem para todo gosto. Há quanto tempo que a senhora já trabalha com isso, Dona Cida? Já faz uns 15 anos ou mais, já faz um tempão. E aí dá para vender tudo ou sobra alguma coisa? Vende, vende, graças a Deus o ano passado a gente vendeu tudo, todos os anos a gente vende tudo, somos abençoadas que todo ano vende tudo. Para esse ano a senhora preparou quantas coroas? Esse ano eu e minha colega a gente preparou umas 500 coroas, 450, 500 coroas juntas. Em relação à procura, a população ela deixa para procurar quando está bem em cima do feriado, não é isso? Bom, como nós somos brasileiros, sempre na última hora, sempre na sexta-feira, no sábado, eles procuram mais, a procura fica mais intensa. Dá trabalho confeccionar cada coroa dessa? Um pouco, quando ela é feita assim, de flores artificiais, ela é bem mais rápida. Agora, quando ela é aqui ó, de EVA, que esse material a gente compra, tem que frisar o EVA para poder fazer a coroa, né? A senhora tem a ajuda de alguém, Dona Cida? Eu tenho, tem a ajuda dos meus filhos, do meu esposo, ajuda. Em relação ao pagamento aqui, se a pessoa não tiver o dinheiro em espécie? Paga, tem o Pix, tem a chave Pix aqui. Olha a sua área, Maté, olha aí ó, a sensação do momento aí é o Pix, né? Aqui a Dona Cida diz, só não aceita desculpa. Desculpa, é, só não aceita desculpa, tem pagamento de todo tipo aqui. Bem, agradecer a Dona Cida, ela que é artesã da cidade de Trisidela do Vale. Agradecer também a sua parceira, a Dona Francisca, não é isso? Sim, a Francisca. Gente, vamos, vamos vir, vamos comprar as coroas. É homenagear nos entes queridos, viu? Estamos todos aqui, tem muita gente boa, tem muita coroa, tem gosto pra todo mundo, viu? Estamos aqui, pessoal, esperando vocês. A senhora vai ficar aqui até quando? Até na quarta-feira. É, agradecer mais uma vez, Dona Cida. E vamos pra outra aqui, Arimatec, não é só a Dona Cida e a Dona Francisca, que preparou aqui um estande com coroas de flores. Aqui mais na frente encontramos também a Dona Rosilene, Rosilene, que também preparou aqui o seu estande com coroas de flores. Todos os anos a senhora participa aqui, vende coroas? Sim, já tem oito anos que eu vendo coroas aqui na praça. Em relação aos anos anteriores, como é que são as expectativas para esse ano? Eu esperava que tivesse melhor, né, mas está muito fraca as vendas. Mas é aquela, como o brasileiro deixa tudo pra última hora, eles deixam pra procurar somente no dia mesmo, no feriado, não é isso? É verdade, o brasileiro só deixa pra última hora. Espero que sejam boas vendas, né? Essas coroas, são a senhora mesmo que fabricam? Sim, eu e minha filha que faz essas coroas todos os anos. Dá trabalho? Um pouco, mas é bom, né? Em relação aos preços? Tem preços variados, de 20 a 40 reais. E aqui a senhora, se o cliente chegar no momento, se ele não tiver o dinheiro em espécie, eu percebi aqui uma plaquinha que a senhora também aceita o Pix, né? Exatamente, tem Pix. Aqui então o cliente não sai sem levar a coroa? Não sai sem levar, ainda tem um pequeno desconto a partir de duas coroas. Seu nome e sobrenome? Luzilene Lima da Silva. Agradecer também aqui a dona Luzilene, que é mais um artesã, que aproveita esse momento, como eu já disse, se aproximando o feriado de Dia dos Finados, e o comércio pedreirense fica aquecido com a comercialização dessas flores. Agradecer também a gente, que é um artesã, 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 que é um art